olha que é o menor abacaxi do mundo o tamanho delá eo tamanho dele numa baixinha o mundo meu deus o outro é solto aqui ó conheço o menor conhecido mundo que o tamanho dela é interessante mesmo aqui ele está maduro vou até comer agora vou deixar um pouquinho aqui ó conheço o menor abacati do mundo não tá limpando não é aqui ó aqui mais aqui ó aqui está madurinho rapaz isso cheira cara rapaz isso cheira igual o outro mesmo pode ver aqui ó a raça foi dele tem a mesma coisa a mesma coisa tem espinho tem tudo né coroa só tira a coroa dele né pega até pode pegar água de sal ou vinagre jogar ele dentro pronto um vidro grande aqui eu moro aqui eu mostrei para vocês o menor abacaxi do mundo né então é por isso que a gente gosta de mostrar tudo que eu tenho aqui pra que para não deixar atrapalhado a meu velho vai deixar atrapalhado não deixa ninguém atrapalhado eu não deixo ninguém atrapalhado tá que eu gosto das coisas bem direitinho para o que é o plantio de abacaxi menor do abacaxi do mundo eu gosto de não gosto de deixar ninguém atrapalhado agora deixar ninguém ninguém vai